A primeira coisa importante é isso, é você definir matiz, croma e valor. O que significa? Matiz, em poucas palavras, é o nome da cor. Então, se você tem amarelo, azul, verde, na escala Vita, que todos nós aprendemos na nossa graduação, etc., a escala Vita tem lá as cores do matiz A, do matiz B, do matiz C, do matiz D. Beleza, isso é matiz. Croma significa intensidade de cor. Então, é quando você vai do A1, para o A2, para o A3, para o A4, para o A5. Isso é intensidade de cor. Terceiro ponto importante chama-se valor, que é, infelizmente, ignorado por grande parte das pessoas. E vocês vão ver dentro dessa nossa conversa que é, na verdade, o mais importante de tudo o que a gente precisa saber para executar a seleção de cor e para selecionar um bom material resinoso no momento de você fazer o processo restaurador e obter a cor que se equipare com o remanescente da estrutura dental. Então, o valor significa quantidade de branco que existe dentro da sua cor. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns testes aqui, ao vivo, para que vocês vejam exatamente o que é isso. Essa quantidade de branco. Mas, a maioria das pessoas ainda continua fixado na tal da escala Vita. Infelizmente, a escala Vita é super deficiente para as resinas. É só você pensar o seguinte, na sua escala Vita tem lá A1, A2, A3 e todas as outras, né? Mas, na sua resina, quando você trabalha com a resina melhor, você tem, no mínimo, resinas para esmalte e resinas para dentina. Que são de opacidades diferentes, não tem nada a ver. Se você pegar amanhã, no seu consultório, o tubo da resina A2 de esmalte e A2 de dentina, fizer um disquinho, ou mesmo dentro do tubo, observar, as duas são cores absolutamente diferentes. E a sua escala Vita não tem isso. Então, não adianta você escolher a cor como um instrumento que não é aquilo que você está usando para restaurar. Certo? Teve, por exemplo, uma empresa, não vou citar o nome para não ficar chato, mas estava desenvolvendo, em determinado momento, um produto para criar uma escala personalizada. E várias outras resinas têm isso, né? Hoje em dia, as resinas mais top costumam ter isso. Mas, olha só, que coisa que é difícil da gente trabalhar. Se você pega uma determinada espessura de resina e muda a espessura, a cor muda totalmente. Totalmente. Faça esse teste amanhã para você ver no seu consultório. Então, pega uma resina, eu já fiz vários testes desse. Se você pega uma resina numa cor A1, por exemplo, e pega ela meio milímetro, um, dois, três, quatro milímetros, muda a cor completamente. Então, se você tem um dispositivo dentro do seu sistema de resina, tal como essa empresa estava desenvolvendo, que faz um dente daquela própria resina, beleza, você tem a cor certinha de acordo com a resina. É melhor do que a escala Vita. Só que quem diz que você vai reproduzir essa mesma espessura que você usou no dentinho, que você acabou de fabricar para escolher cor, na hora que você vai fazer no seu paciente. Então, acaba que não dá certo. Porque, de um lado, você tem as cores da resina, mas a espessura não atinge aquilo que você precisa. Então, infelizmente, é uma boa tentativa, mas que não dá bons resultados. Ah, tem bastante gente entrando aqui, tudo. Ixi, tem gente pra caramba, ó. Ó, acenou, todo mundo dando uma mãozinha aqui, legal. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é isso. Deixa eu voltar aqui. Aonde é que você identifica, na sua resina, matiz, croma e valor? Matiz, eu já acabei de falar pra vocês, que é você olhar A, B, C e D. Certo? Croma, A1, A2, A3, A4. Então, intensidade de pigmento. Aonde é que você entende e observa o valor? Valor é quantidade de branco. Você já sabe que quanto mais branco é um determinado produto, mais opaco aquele produto fica. Então, observa o seguinte. Quais são as resinas mais opacas? As de dentina. Então, por um lado, nós temos dentina as mais opacas. Alguns sistemas têm dentina, por exemplo, Z350, né? Dentina, corpo, esmalte e as acromáticas. Então, dentina são as mais opacas de todas. Depois, as de corpo intermediárias. As de esmalte já começam a ser translúcido. Ou seja, isso aqui tem muito branco, menos branco, menos branco. E as acromáticas, que são aquelas blue, clear, amber, grey. E tem vários nomes diferentes, né? Então, essas que são as acromáticas ou resinas de efeito. Estas resinas têm pouquíssimo branco. Pouquíssimo branco. Então, é aí que você identifica na sua resina o valor. Dentro desses três aspectos, quais são os mais fáceis da gente acertar? É uma pergunta que eu tô falando pra vocês. O que vocês acreditam que é mais fácil de acertar? Pode escrever aí, ó. Tô esperando o pessoal escrever. Fábio, pra participar. Não, vou deixar ninguém participar. Sou egoísta. Tô brincando, tá? É só pra digitar aí. Ó, Lucas. Lucas Matiz. Mas o Lucas não vale. Lucas já fez curso comigo, então você já tá sabendo, né? Então, o Lucas não tá valendo, não. Matiz e Croma. Jonathan. Ô, Jonathan. Responde isso, sua pergunta. Matiz. Por que que grande parte das pessoas acerta Matiz? Outra pergunta. Ó, Matiz. Juliano. Juliano também não vale, ó. Juliano também já fez curso comigo. A galera toda já fez, ó. Então, vocês não estão valendo a resposta, não. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Felicidades desde Bolívia. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tem gente da Bolívia no YouTube também. Bacana. Tem gente de todo lugar. Ó, 80% A. É isso mesmo. Show de bola. A maioria das pessoas é A. Observe o seguinte. Na hora que acabar aqui, agora não. Senão vocês têm que sair daqui. Mas na hora que acabar aqui, entrem no site de algum detal, por exemplo, Dental Creme, e procure lá os kits estéticos de resina. Procure. Você vai ver que todos, todos, gravou essa fala? Todos os kits de resina que estiverem lá, kit estético, tem resinas. Quase tudo é A. Poxa, então A significa Matiz. Quase todos os kits têm cores relacionadas com o A. O A são as cores vermelho-alaranjadas. Só pra que vocês gravem isso. Por que que é assim? Porque a maior parte... Ó, nós temos alguma Matiz C na natureza? Tulhão. Ô, Tulhão. Bacana, meu rei. Matiz C vai acontecer com um dente que sofreu algum trauma, né? Então, tem algum nível de acinzentamento. Então, existe. Mas olha só que interessante. Se você pegar 80, 90% das pessoas, 80, 90% das pessoas pertencem ao Matiz A. Então, se você tiver... Ah, não sei o que é o A. Acho que é a sua chance de acertar é altíssima. Aí, Tulhão. Um abraço, cara. É altíssima. Por que? De 80, 90% das pessoas são A. Por que são A? Porque a dentina tem uma reflexão, refração de luz no comprimento de onda em torno de 680 nanômetros. E isso significa as cores laranja-vermelhadas. E isso significa o Matiz A. Então, é por isso que as pessoas, na maior parte das vezes, são Matiz A. Agora, lembra que eu acabei de falar pra vocês o seguinte. Quando você muda a espessura, muda, nós vamos questionar que é o danado valor. Então, se eu pego uma resina de esmalte numa espessura de 1 milímetro, ela é totalmente diferente da mesma resina na espessura de 2 milímetros, de 3, de 4, de 5 milímetros. Certo? Porque o que que muda? Eu tenho maior espessura com uma maior dificuldade da luz atravessar aquele produto. Principalmente quando esse produto é mais opaco, porque ele tem mais branco. Quando tem menos branco e a luz é mais... E a resina é mais translúcida, a luz tem maior facilidade de entrar. Mas, à medida que você vai aumentando a espessura, vai dificultando o processo. Então, a luz vai tendo dificuldade de atravessar aquele produto quando você aumenta a espessura dos corpos mais translúcidos. A tendência significa acinzentamento. Vou evoluir esse pensamento mais um pouquinho. Croma. Por quê? Porque todo mundo sabe que tem mais dentina na cervical do que na incisal. Se temos mais dentina na incisal, mais dentina na cervical, menos dentina na região incisal, os dentes são todos mais cromatizados de acordo com essa sequência. Mais cromatizado na cervical, menos cromatizado na incisal. Então, ninguém, em sã consciência, vai, por exemplo, escolher um A3,5 e um A2 pra dentina e colocar o A3,5 na incisal e o A2 na cervical. Nunca. Isso não acontece. Então, o normal é essa descida, onde você tem mais cromatizado na cervical e menos cromatizado na região incisal. Isso é o normal. Isso é o que acontece. Então, na maior parte das vezes, nós acertamos essa parte. Onde a gente erra? No danado do valor. Que é a quantidade de branco que tem na sua resina. Então, deixa eu só ver se é esse o momento de eu comentar de ICR. Então, nós vamos fazer um teste aqui, ó. Ademir Rodrigues. Ademir, mãozinha. Show de bola. Vamos lá, vamos fazer um teste. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui pra que vocês vejam. Dois copos com água. Vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube também. Dois copos aqui com água. Normal. Não tem nada aqui. Nessa água. Tá? Deixa eu só me organizar aqui pra não fazer bagunça. Nesse primeiro copinho com água, isso aqui é leite de menino. Tá? Pra quem tem menino aí, sabe o que eu tô falando. Ah, tá mil três. Então, é isso aqui, ó. Se eu pegar o leite, é óbvio, é branco. Então, vamos entender que isso daqui seria um pigmento branco. Então, é um pigmento branco que vai servir pra os fabricantes das nossas... Ah, Aninha, Aninha. Tô te esperando lá, hein. Aninha, você vai entender tudo agora, ó. Então, pra quem tem menino, sabe. Ata mil três. Top de linha acima de seis meses de idade pode usar. Aqui em casa, gasta que é uma loucura. Então, você vai pegar o pozinho branco. Isso aqui, vamos supor que é o líquido BGMA da sua resina. E nós vamos colocar um pozinho branco. Eu vou colocar uma colherinha, um pouquinho mais rasa, nesse aqui, ó. Certo? Então, vou misturar um pouco. Isso já começou a ficar branquinho, ó. Certo? Então, ficou branco. Vejam que agora eu tô com o dedo aqui. Eu passo o dedo aqui atrás. Mas ninguém enxerga meu dedo que está lá atrás. Ou seja, o que que o branco fez aqui? Opa, se ficou. Então, a sua resina fica mais ou menos opaca com mais ou menos branco. Se eu coloco mais branco, ela fica mais opaca. Isso significa resinas para dentina. Isso é dentista raiz. Isso é isso aí, ó. Eu preciso é que vocês entendam. Porque o povo não entende isso. Aí usa errado. Então, é por isso que nós estamos aqui. Então, coloquei branco. Ficou opaco. Certo? De novo o teste. Mostrar agora ali pro pessoal do YouTube. Ó, aqui assim dá pra todo mundo ver. De novo o teste. Meu dedo tá aqui. Passo atrás da água com o pozinho, leite. E aí já era. Não estou vendo nada atrás. Agora vamos pegar o outro copo que estava aqui. E eu vou colocar bem pouquinho leite, ó. Pozinho, né? O pozinho. Vocês lembram que no outro eu coloquei bem mais. Então, eu vou colocar só um pouquinho, ó. E aí vou misturar isso aqui, ó. Misturei. Pronto, ó. Depois dessa misturinha. Ó. Ele também tá branco. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas tem um vulto do meu dedo lá atrás, ó. Tem um pequeno vulto do dedo lá atrás. O leite é violento, né? Fica branco pra danar. Mas olha aqui a diferença. Deixa eu misturar melhor o outro aqui. Pra vocês poderem ver a diferença dos dois. Um com mais branco. Ó. Esse é o que tem mais branco. Mais branco, menos branco. Então, aqui colocou mais pigmento branco. Aqui, menos pigmento branco. Portanto, esse tá mais opaco. Olha, na frente do meu rosto. Ninguém vê meu olho. Não vê nada. Esse daqui dá pra ver um vulto de leve, ó. Mesma coisa ali pro pessoal do YouTube. Beleza. Então, isso aqui, isso aqui que vocês estão vendo agora é exatamente o que a indústria faz pra diferenciar a sua resina A1. Pra ela ficar de esmalte ou pra ela ficar de dentina. Agora, se você quer fazer a sua resina A1 de dentina ser A1, você vai pegar agora um chocolate, que é um cromatizador. Então, eu vou colocar lá, ó. E agora eu misturo. Tô ensinando também como faz Todd, né? Então, agora eu comecei a cromatizar. Se eu colocar mais... Colocar mais um pouquinho. Então, isso aqui seria com pouca cromatização. Com pouca cromatização. Se eu colocar mais... Ele vai ficando mais cromatizado. Certo? Percebam que no mesmo instante que a resina fica mais cromatizada, ela também ficou mais escura. Certo? O que que significa isso, então? À medida que você intensifica a quantidade de pigmento pra dar cor, você também escurece a sua resina. Por isso que a sua resina A4 de dentina, ela é simultaneamente opaca, mas ela também é mais escura. Porque ela tem duas coisas junto. O branco pra dar a opacidade e o cromatizador, a tinta que é colocada, pra resultar naquela cor. Obrigado aí, pessoal. Mas é isso que você tem que ter na sua cabeça pra conseguir entender. Agora, adianta só saber isso? Não. Por quê? Porque a espessura altera o resultado da cor que você está trabalhando. Curiosamente, essa semana, na clínica da graduação aqui da universidade, eu estava comentando sobre isso com alguns alunos, e um dos alunos foi fazer uma restauração, eles estão bem no início do processo restaurador lá, e colocou numa determinada cavidade só resina pra esmalte. O que que aconteceu com isso? Qual que é a tendência? Se você usa só esmalte, a tendência é acinzentar. Por que que acinzenta? Porque o esmalte é translúcido, e todo o corpo translúcido com espessura tende ao acinzentamento. Lembra que eu falei pra vocês que você aumenta a espessura, a luz começa a ter mais dificuldade. Por quê? Porque o corpo é mais difícil de ser atravessado. Então essa é a grande dificuldade quando existe muita espessura no corpo translúcido. Portanto, se você tem na sua resina, e eu espero que vocês estejam trabalhando com boas resinas, porque a diferença é ridícula de preço pra você trabalhar com uma resina top, do que pra você trabalhar com a resina... Pra quem tava com a gente na semana da reabilitação estética, viu isso aí. Eu mostrei lá a planilha. Então nessa planilha você vê o seguinte, se você usar uma resina de cem reais pra fazer uma restauração pequenininha, você gasta desse tubo de resina o equivalente a um, se não me falha a memória, um e setenta e cinco. Se você mudar essa resina de cem reais pra uma resina de quinhentos reais, você sai de um gasto de um e setenta e cinco pra um gasto de oito e setenta... Acho que oito e setenta e cinco. Então é um aumento de sete reais. Poxa, se você cobra... Sei lá, vamos supor que você cobra duzentos reais na sua restauração, cobra duzentos e dez. Você ainda vai ter um lucro de três reais ainda. E vai trabalhar com material que te dá condições de obter um resultado estético acima da média. Não adianta você querer fazer um resultado fantástico com o material mais ou menos. Isso não vai acontecer. Não espere que isso vá acontecer, porque não vai. Então você precisa ter um material top pra você ter resultados de alto nível. Senão isso nunca acontece. E é o maior erro que a gente tem é achar que Nossa, esse material é muito caro. Ah, nada disso. Material tem que ser bom. Tem que ser o melhor. Senão você não consegue resultado. Ah, então quando você tem as melhores resinas você tem diferentes níveis de opacidade. E aí aquela resina que você usa para a dentina ela vai ter que ser usada na maior parte da sua restauração. na maior parte e a resina para esmalte ela fica restrita a menos do que a espessura do seu esmalte natural. Por quê? Porque acabamos de ver que aumentar a espessura de um corpo translúcido gera acinzentamento. Então isso significa para todos nós que quando você estiver chegando lá na na sua cavidade então a cavidade vamos fazer um desenho aqui ó deixa eu ver se eu estou dentro do enquadramento aqui você está com a cavidade onde o seu esmalte é até aqui assim ó certo? Então isso daí é a cavidade que vocês estiverem estão restaurando não me importa se estamos falando de dente anterior de dente posterior isso não interessa a cor é a mesma coisa então você vai começar a sua restauração com as resinas de dentina vai estratificando dentina vai estratificando dentina e olha só eu estou colocando dentina na região de esmalte ó isso aqui é esmalte e isso aqui é dentina então a sua resina de dentina ela ocupou inclusive uma parte do esmalte natural humano e aí no finalzinho é que você vai colocar a sua resina para esmalte por quê? porque a espessura altera a cor principalmente os materiais mais translúcidos se você ficar nessa espessura fininha para o esmalte a chance de você ter problema de acinzentamento é bem reduzida certo? qual é essa espessura? para a maior parte das resinas anota aí agora é a hora de anotar para a maior parte das resinas a espessura da resina de esmalte é entre 0,5 a 0,7 milímetros certo? então essa é a espessura que vocês têm que se limitar a trabalhar as resinas para esmalte certinho? então é isso que a gente precisa agora cada resina é diferente se você pega por exemplo as duas mais opacas assim comumente que as pessoas conhecem Z350 as dentinas da Z350 são super opacas por isso se você fizer isso aqui que eu falei tudo isso aqui de dentina e depois esmalte na Z350 você vai enxergar aquele resultado meio opacão esquisito então na Z350 especialmente como a dentina é muito opaca nós precisamos colocar uma parte dentina depois uma parte de corpo ou tudo de corpo caso o seu substrato seja numa cor legal e aí depois você finaliza com esmalte em grande parte das outras não existe essa diferença resina de dentina e corpo já vão direto para uma dentina que é um intermediário entre as duas harmonais herculite aura e várias outras que existem e algumas tem dentina que são mais translúcidas por exemplo as dentinas da Estelite ômega elas tendem a ser mais translúcidas então por isso você precisa testar precisa trabalhar bem com aquele produto para saber obter um resultado legal agora bom então essa parte fecha esse raciocínio interessante que a gente precisava ter bom então se eu não uso de jeito nenhum escala vita inclusive tem um vídeo aí no meu youtube tem uns vídeos no instagram também quem quiser olhar lá no feed que eu coloco assim a escala vita morreu morreu escala vita serviu para você aprender sobre matiz como valor acabou não serve para mais nada por quê? porque se você pegar existem estudos sobre isso viu gente não é da cabeça do Rodrigo que está inventando não tem uma série de estudos que nos mostram um comparativo entre as diferentes resinas e escala vita chega mesmo no seu consultório se você tiver umas duas três resinas de marca diferente pega todas as dois olha se elas são parecidas elas serão diferentes e olha elas em relação a escala vita elas são diferentes e se você colocar em espessuras diferentes elas são diferentes então é tudo diferente então por isso você tem que testar e se habituar a cada sistema que você estiver trabalhando então vejam só como é que nós vamos fazer escolha de cor deixa eu pegar um apagadorzinho aqui e apagar isso como é que nós vamos fazer a escolha de cor nós precisamos definir o aspecto tridimensional da cor então você precisa definir matiz croma e valor qual é o matiz que nós vamos adivinhar para o nosso paciente ó Thales bacana qual é o matiz que nós vamos adivinhar para o nosso paciente o que que 80% 90% das pessoas são matiz C não matiz D nunca vi matiz D né então o que acontece em grande parte absoluta das pessoas é a presença do matiz A então você vai começar o seu pensamento com o matiz A como que nós vamos fazer isso amostras da resina que você acredita que vai dar certo ó Andrezão lá tá bom meu rei amostras das resinas que você acha que vai dar certo Patrícia perfeito E você pega porções porções da resina e vai colocar sobre a estrutura dental de maneira que você consiga então fazer uma fotografia eu vou pegar uma imagem aqui deixa eu aumentar isso aqui então vejam o que que é que eu fiz ali ó vocês estão vendo que a paciente ela tá deixa eu ver se dá pra ver aqui eu recortei essa foto não tá dando pra gente ver mas o que que tá acontecendo aqui ó o que que você precisa fazer na hora da seleção de cor seu paciente vai fazer isso aqui ó você precisa já estar com a sua máquina fotográfica prontinha pra fazer a fotografia aí tu olhar um show por quê porque existe um processo de desidratação dos dentes e os dentes desidratam num prazo mínimo de 3 minutos o dentro do seu paciente é desidratado não dá um calçador devagarzinho polimerizado não é coisa rápida então pra isso o que que você vai fazer o seu paciente te ajuda segura aqui abre a boca sua secretária já tá com mais ou menos as resinas que você acredita que dá certo ali pega as de matizar e as outras beleza então você pega isso bacana olha Eliane show de bola pega as resinas coloca em cima da estrutura dental o Lucas tinha feito uma pergunta sobre isso Lucas Araújo se coloca as resinas de dentina mais próxima da cervical show de bola por quê porque na dentina a dentina tem mais dentina próxima à cervical é onde você vai ver principalmente a cromatização olha o Badarol Badarol não conta essas coisas não é amigo de cachaça são amigos de estudo nós fizemos mestrado juntos o Badarol o Túlio todo mundo aí então se você coloca as amostras é fotopolimeriza por quê? porque várias resinas mudam a cor na hora que você polimeriza tem algumas resinas que mudam absurdo a cor então pega amostras da resina coloca nas regiões que você acha que vai dar certo vou voltar ali para que vocês vejam então vocês estão vendo que eu peguei isso aqui eu estava fazendo um teste com a aura olha aqui e faz uma fotinha da ordem da mesma ordem das resinas que você está colocando lá então olha aqui uma, duas, três quais são essas esmalte um esmalte dois esmalte três então aqui eu tenho esmalte um esmalte dois esmalte três certo e daí eu consigo então deixa eu ver se dá para ver ali então eu consigo fazer vou mostrar com o dedo esmalte um esmalte dois esmalte três aqui uma dentina branca dentina um dentina dois e aí o seu paciente já afastou você coloca as resinas com o dedo ali atrás apoiando as de dentina seria mais interessante colocar mais próximo aqui nesse caso eu coloquei nessa região para me facilitar fotografar e demonstrar isso para em aula tem indicação de resinas melhores tem daqui a pouquinho falo falo sobre isso Manarol bom então você fez a sua fotografia você precisa definir esses três pontos aqui precisa ser rápido só relembrando em menos de três minutos três minutos desidrato acima de cinco minutos isolado não importa se o seu isolamento é relativo ou absoluto vou voltar aqui não importa se o seu isolamento é relativo ou absoluto acima de cinco minutos a desidratação do dente é muito grande o dente que desidrata fica mais branco acima de vinte minutos vinte, vinte e cinco minutos a desidratação é máxima e só reidrata quarenta e oito horas depois então não tem como fazer seleção de cor nem após um tempinho de isolamento relativo portanto você precisa ser rápido por isso pré-selecione as cores coloca as amostras fotopolimeriza e tira a foto depois que você tirou a foto acabou não tem dificuldade mais aí o que que você vai executar vou voltar aqui a imagem para que a gente possa visualizar nós precisamos fazer a avaliação das três coisas a pergunta de prova de concurso então matiz o matiz não é a soma de tudo é onde você vê o nominho da cor então é a primeira foto que você tirou chama definição de matiz essa é a foto se você pegar essa única foto quem não tem máquina profissional uma mais simples o celular com boa câmera consegue resultado semelhante consegue consegue para isso dá tranquilo não é uma dificuldade não tem gente associando até aqueles aqueles anéis que o pessoal coloca para iluminação que é baratinho acho que é 15 reais você compra anel de led e você adapta na frente da câmera do celular tem uma iluminação legal agora procura uma luz que seja mais neutra é o que a gente chama de luz do dia quando você for procurar esses anéis para fazer isso não pode ser qualquer led esses xingling que se compra aí já era tudo então tem que ser uma luz que fica em torno de 5200 5500 kelvin isso chama temperatura de cor tá quanto mais baixo esse número smile line é interessante smile line é fantástico é top se tiver aquele da smile line lá é só o ouro tá é o esqueci o nome eu tenho um post dele aí tá então você coloca adapta o celular lá show de bola só que você vai gastar naquilo ali em torno de uns se não me engano da última vez que eu dei uma olhada eu ficava em torno de uns 3 mil reais um pouquinho a mais você compra uma câmera né então aí ó em torno de 5100 kelvin se não me engano em função na função pro dos celulares tem é isso aí ó carol leite tem como regular é alguns celulares tem outros não tem como regular né ó 2400 smile line lá da smile line naquele aparelhinho então show de bola quem tiver assim a facilidade de fotografia com um bom celular é porque você é muito mais rápido né agora quem tiver a oportunidade de dar um passinho à frente e ter uma câmera eu acho que tem resultados um pouco melhores mas dá pra fazer tá então o fato é que eu preciso fazer uma foto tirou essa fotografia você vai alterar ela pra faz um aumento ó faz você só faz uma foto só uma foto essa única foto você aumenta o contraste quando você aumenta o contraste intensifica pigmento pigmentação é croma então primeira foto normal toda certinha matiz aumentei o contraste eu vejo croma se eu pego essa primeira foto não seria fazer a tomada com preto e branco ah confundo preto ou cinza já falo sobre isso então primeiro é matiz depois croma e o terceiro é o valor que é preto e branco então você pegar essa foto aumenta o contraste você chega aqui essa foto você passa pra preto e branco você chega aqui então uma única foto você resolve o seu problema tá eu vou mostrar ali na tela de novo daquele caso olha só tem aqui as imagens de uma fotografia essa primeira uma foto normal depois eu passei essa foto pra preto e branco e depois eu passei essa foto pra um aumento de contraste que é a última lá no cantinho certo? então quando você aumenta o contraste eu costumo falar no as pessoas que é um um GPS de cor né aí você identifica as regiões que você pode colocar a cor então o GPS de cor é a foto com alto contraste pra você ver as regiões de cromatização o valor você vai ver com a foto preto e branco e o matiz você vai analisar com a fotografia inicial depois que você fez isso ó filtro polarizador pra tirar o brilho é uma boa opção mas você precisa ter o filtro né quando você elimina o brilho superficial aí você fica só com o preto e branco puro então facilita aí você vem pra isso aqui eu subi meu rosto aqui pra eu poder ver mapa cromático o que que significa isso você vai desenhar vai pintar vai roubar o lápis de cor da sua menininha pra você fazer desenhos vou mostrar aqui deixa eu achar um aqui embaixo deixa eu uma fotinha disso ó peraí que eu já mostro aqui pra vocês tô só abrindo aqui no computador vai ficar lá na tela olha só então aquilo ali é um mapa cromático ó aonde eu faço desenhos e vou nomeando as cores que eu quero ó então por exemplo nesse caso aqui eu ia utilizar nessa região cervical um marrom ou ocre uma tinta pra fazer a cromatização aqui embaixo depois aqui já estou na capa vestibular onde eu tô pensando ó talvez eu uso um A1 esmalte na parte mais superior e uma WE que é um esmalte mais branco na parte inferior por dentro aqui eu tenho uma dentina A1D aqui na região dos mamelos pré-selecionei uma XWB que é um corpo extra white eu posso fazer algumas manchinhas brancas aqui eu tinha escolhido fazer uma região com WD que é uma dentina bem branca entre os mamelos selecionei uma amber ou então uma blue então isso significa o mapa cromático ó e eu anoto tudo aqui o que eu vou usar por quê? porque se você não faz isso você quer super rebuscado eu não estou falando aqui de casos que você coloca uma capa de uma única resina não é esse o tipo de restauração que nós estamos tentando fazer de jeito nenhum aqui o que eu quero que vocês entendam é eu preciso fazer uma coisa para ficar espetacular é um trabalho artesanal de alto nível de altíssimo nível tá então é aquilo que você vai usar em tudo quanto é caso seu talvez não mas naqueles casos especiais que você quer dar um gás quer fazer um plus então é nesse momento que você vai usar pessoalmente eu tenho feito em todos os casos porque acho que o resultado que você tem é muito diferenciado muito diferenciado então fica bem legal demora um tempinho para você aprender a fazer essas mesclas e tudo demora eu já mostrei para vocês inclusive quem estava na semana da reabilitação estética lá viu eu tinha casos que eram assustadores então e eu demorei a desenvolver isso sei lá fiquei aí trabalhando seguramente uns 10 anos para conseguir chegar num nível de resina bacana e todo dia eu tenho que treinar de novo ó previsibilidade do método 5W é fantástico uma palavra só define segurança show de bola Cris o Cris aí é meu parceiro dentro da 5W dentro dos nossos cursos bacana fica fantástico então pessoal a ideia é essa que nós temos que seguir a ideia